Festival Guarnicer de Cinema tem a data alterada para junho. E mais, Cidade Universitária Dom Delgado recebe o Colóquio Internacional para discutir a história da educação no Maranhão. Eu sou Kessia Carvalho. E eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. O Transnacional, o Nacional e o Local na Cultura Material Escolar no Maranhão. Para além dos manuais escolares e dos métodos de leitura. Esse vai ser o centro de discussões do Colóquio Internacional, promovido pelos programas de pós-graduação e educação das Universidades Federais do Maranhão e do Pará. O Colóquio acontecerá durante dois dias, 16 e 17 de abril, no Auditório da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, localizado no prédio do Sebe Velho. A atração principal do evento ficará por conta do professor emérito de História Contemporânea, da Universidade de Versalhes, na França, Jean-Yves Moulier. Aos interessados, as inscrições são feitas na sala do Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufima PPGE, entre as nove da manhã e ao meio-dia e das duas às cinco da tarde, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. Fique ligado, as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 3272-9409. Atenção cineastas e amantes do cinema. A 41ª edição do Festival Guarnicê teve a data de realização alterada. O festival vai acontecer entre os dias 9 e 16 de junho, no Centro Histórico de São Luís. O Festival Guarnicê de Cinema é realizado pela Ufima através do Departamento de Assuntos Culturais DAC e se constitui de mostras competitivas, especiais, não competitivas e ações formativas. Na mostra competitiva, serão premiadas produções nas categorias Melhor Longa Nacional, Melhor Filme Curta Nacional e ainda haverá premiação para Melhor Filme realizado por Maranhês, intitulado de Prêmio Assembleia Legislativa. Anote em sua agenda. O Festival Guarnicê de Cinema vai acontecer entre os dias 9 e 16 de junho. Para mais informações, 3272-9361. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail radioscomufima1, arroba gmail.com. Siga também nosso perfil no Instagram, arroba radioscomufima. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e produção de Adriana Menezes. Eu sou Kessia Carvalho. E eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.